A facilidade, a facilidade, faz com que marquinais vão e voltem e voltem. O replay dos marquinais, agora. É nova, bandido tá dando replay, exatamente isso, bandido dando replay. Aconteceu ontem à noite, aqui na agência do Banese da Simeão Sobral. Bandidos estouraram a porta principal, esta porta aqui, da agência do Banese. A polícia foi acionada e esteve no local. Policiais do 8º Batalhão, o Cabo Aldair, soldado Mendes, eles fizeram comunicado ao CIOSP. O CIOSP, então, entrou em contato com a gerência do banco para que viesse até o local. Os policiais, então, foram fazer ronda normalmente. Mas acontece que ninguém veio ver o que aconteceu no banco. E os bandidos voltaram durante a madrugada e arrombaram aquela porta, lá do fundo, a outra porta. Aí eles tiveram acesso ao interior do banco. E agora a gente não pode contar todos os detalhes porque fomos proibidos de entrar aqui. Vale salientar que durante a madrugada não tinha nenhum vigilante. O vigilante foi chamado agora pela manhã para impedir o acesso da imprensa. Mas vocês podem ver, a porta foi quebrada. O pessoal do Instituto de Criminalística esteve no local. E o pessoal do 8º Batalhão deu toda a segurança no local até que terminaram de fazer o serviço da criminalística. O gerente do Banese esteve aqui, mas também não quis falar com a imprensa. E esperamos que alguma coisa seja relatada. Porque a polícia cumpriu a sua parte. A polícia esteve no local, fez o comunicado. E nenhuma providência foi tomada. Diante disso, diante dessa inércia, os ladrões voltaram e arrombaram duas vezes a mesma agência bancária. Primeiro, a porta de entrada, não fizeram nada. Depois a outra, e eles tiveram acesso. E lá dentro do banco, eles fizeram a farra. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.